Chegamos em um tempo inédito e que eu confesso que eu vi pouquíssimos vídeos em português sobre ele no YouTube E eu tô aqui com a Abdala, meu guia Yala Yala da Back to the Travel Mais uma expedição incrível esse ano e temos uma novidade Onde está Yala? Chegamos hoje no templo de Medina de Habbo Um templo construído na margem ocidental do Rio Nilo pelo faraó Ramses III E simplesmente gente, ele é o templo mais colorido e preservado aqui de Tebas Que é Luxor, que é o nome original de Luxor Ele é o templo com mais hieróglifos e desenhos em baixo relevo E o que mais Yala? E também cores, o mais colorido, o mais observado em cores em Tebas, em Luxor Fora do Luxor temos também outros coloridos Mas dentro do Luxor, como é considerado o maior sítio arqueológico do Egito Esse aqui é o mais observado em cores Tempo de Medina de Habbo E aqui você pode, sabe o que? Entender a lógica Muitas vezes a gente vai nos templos, a gente vê tudo desenhadinho Mas fica meio assim, apagado, sem vida, sem cor, triste Aqui vocês vão entender como o Egito Antigo era tão colorido Tão pra cima, tão alto astral Porque eu acho alto astral, eu acho colorido bonitão Era um pé ali assim, entre muito colorido e meio brega Mas eu gosto, vamos, vamos Tchau, tchau Tchau, tchau Este templo foi construído em homenagem às vitórias que Ramses fez na Azera Menor E o melhor templo preservado em cores em Tebas Então aqui o nome do Ramses III . Logo começa com o nome do nascimento aqui do Ramses Logo aqui começa a elogiar ele e desejar para ele Então a pirâmide Odar... Aqui uma coluna vertebral com quatro vértebras um, dois, três, quatro, cada vértebra representa aqueles quatro grupos que tem a coluna vertebral de 33 vértebras grupo dorsal e também cervical. Logo aqui que eu começo a contar o aço logo aqui Miri Ra quer dizer, que tenha a vida a estabilidade o poder e a força para o Ramses terceiro para conseguir enfrentar os inimigos. O tamanho dessa porta quando chega meio-dia o sol forte dá calor a gente chama a força quando já começa a entardecer e já fiz sua missão iluminou o universo, vai dormir a gente chama Atom, que significa missão cumprida a cela que está embaixo, ele está aqui na biga de guerra dá para perceber que ele não estava sentado na biga, ele estava em pé aí caçando com flecha e arco na cena dá para ver três poes um está fugindo está vendo aquele com a língua para fora? ele conseguiu fugir logo olha aqui o cavalo já está besoteando um boi lá embaixo dele quer dizer, ele conseguiu caçar dos três bois dois e um fugiu gente, olha a cena aqui mostrando é o Pantanal mostrando as árvores os juncos que os bois um fugiu o outro está embaixo do cavalo e o terceiro já está caído aqui é um templo comemorativo e aqui é o palácio de Ramsés III é o primeiro que a gente vai entrar desde toda a viagem que eu fiz aqui no Egito então estou ansiosa para ver o que tem aqui aqui são só as colunas do antigo templo mas ele falou que tem banheiro aqui vamos lá ver o banheiro bom no banheiro aqui dá para perceber que esse tipo de banheiro é mais saudável aqui as pernas pressionam aqui no estômago e você começa a fazer o esgoto não ia para o templo porque estamos num lugar sagrado nem é o palácio do farol teve tipo aqueduto ou tipo de canal feito de argila conectava aqui o banheiro dentro da casa e ia para o deserto onde eles escavavam um poço maior para juntar tudo e logo usar como ou enterrar logo ou jogar no deserto ó esse aqui é o banheiro vamos ver olha ali era o vaso deles ó onde Ramsés III fazia suas necessidades eu estou chocada ah o Game of Thrones rolava aí então né Abdala esse aqui é o trono olha imagina ai eu queria muito achar o trono era uma cadeira de pedra será que ela é de ferro será que ela é de cobre era o trono acho que era de ouro mas isso é o farol de ouro? ah é verdade aqui era o trono aqui as duas colunas gente meu Deus que que é isso aqui uma pilha de Bilal gente agora sem brincadeira uma das coisas mais inusitadas que eu já vi num templo aqui na parede o templo ele costuma ter vários várias histórias eles vão retratando coisas da época enfim e aqui nesse templo eles tem uma parede que tem uma pilha de mãos e uma pilha de Bilal sim gente uma pilha de por quê? porque antigamente Ramsés III como que ele bonificava os soldados eles vinham da guerra sempre que você matava um inimigo você tinha que tirar a orelha quando eles chegavam pro sacerdote né pro Ramsés olha aqui quantas orelhas eu, quantas pessoas eu matei quantas orelhas eu, né colecionei aqui nessa batalha aí o sacerdote falava não, mas isso aqui é a direita e a esquerda não tem como ser a orelha aí eles passaram pra mão vamos cortar só a mão esquerda do inimigo aí eles foram lá começaram a levar a mão esquerda e a direita o faraó não, não dá tem que cortar um órgão que realmente não tem como confundir e adivinha eles cortavam o dos inimigos e traziam no bolso isso que é o mais louco e como é que eles sabiam que não era um egípcio porque no Egito Antigo todos os homens eram circuncisados então eles sabiam que era um estrangeiro vocês sabem que eles diziam nisso gente? eu tô assim ó passada templo de Medina Thabo é o melhor templo bem preservado em cores em tebas em luxo e o melhor templo onde dá pra ver o estilo e a forma das excursões que a gente chama baixo relevo baixo relevo o fundo tudo era branco e também pintado em azul a cor da esperança junto também com o vermelho mas por que o Rons ele mandou fazer assim baixo relevo? os outros não o Durant o Renato Ramos teve inestabilidade política e vinha um faraó se fosse uma obra de alto relevo apaga o nome coloca o nome dele dentro do cartucho e a obra fica com o nome dele como quem fez isso? foi Tutmosis III que ele vingou da Atchipsut apagando o nome dele nos cartuchos e botou o nome dele era mais fácil de ganhar o tempo mas aqui você para estragar ou para violar esta obra precisa derrubar o tempo não tem como tirar este nome gente olha isso aqui cabe uma mão dentro desse aeróbio olha isso olha então era ouro e pedras preciosas todos esses detalhes aqui ó da roupa do cabelo tudo que está para dentro assim eram pedras preciosas e ouro chocada e está meio azul lá dentro era colorido? ainda as cores caraca este templo gente é imperdível na sua viagem e você consegue fazer só com quem? com prefiro viajar a Mandica e? Maqui? Maqui Tubi 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 olha gente esse tempo é maravilhoso estão passados? sim passada passada vamos para a próxima Habib e agora vamos para onde? vale das rainhas uuuh estava tão calor tão calor que a gente até brindou a coquinha está gelada coquinha gelada essas casinhas que acabaram de passar aqui ficam bem próximas do Vale dos Reis o Vale dos Reis fica próximo ao Vale das Rainhas é uma região de muitos achados arqueológicos e tem escavações até hoje porque muita coisa ainda não foi encontrada e aquelas casinhas ali foram deixadas ali para representar como antigamente as coisas funcionavam tudo aqui tinham casinhas e as pessoas achavam múmia achavam relíquias achavam templos embaixo da cozinha da sala faziam cavar um negócio em casa e achavam coisa inclusive eles vendiam múmia e vendiam pedaços de templo para gringo quando o turista vinha aqui falava assim ah gostei daquilo ali tira um pedaço que eu vou levar eles faziam isso a quantidade de múmia que eles vendiam era absurdo no tempo de Hatshepsut eles acharam mais de 50 múmias em um lugar só assim era bem no quintal na casa do moço aí ele começou a vender múmia para todo mundo e o governo falou assim que que é isso? da onde estão fazendo essas múmias? e descobriram que eram da casa dele que ele vendeu várias só que graças a Deus ele vendeu só a múmia de sacerdote a múmia dos faraóis eles conseguiram recuperar e estão aqui no Cairo no museu da civilização egípcia vamos chegamos no nosso vale vale só das rainhas aqui rainha, rainha rainha, rainha, rainha rainha, rainha rainha ó o rabo da ala bora rainha como é que é, Yala? ahhh estamos entrando aqui na tumba do príncipe Amun Harghev She'ef um dos filhos do Ramses III aqui no vale das rainhas e vamos olha que lindo e ali no fundo fica o quarto principal que tem o sarcófago de pedra ó geralmente eram todos assim né, os túmulos alguns quartos e no final você encontra o sarcófago lindas as pinturas é tudo protegido por vidro que eu acho muito bom para as pessoas não depredarem e tem muitas cores esse lindo o detalhe dessa roupa deles isso é muito legal gente, sério quando você vê o colorido você entende aqui você consegue ver a transparência das roupas ali também dá para ver certinho a transparência e o detalhe da faixa ali ó dourada e azul as mãos dadas olha o detalhe dessa roupa aqui ó a textura da roupa desenhada do tecido gente, esse feto mumificado olha o sol alado que coisa mais linda as cores chocante gente, vocês estão amando? eu estou amando muito Dudu, fala estou amando muito estou amando muito? estou amando muito então está bom obriguei não, amor isso aqui é o primeiro registro da história do High Five High Five tem vários High Five High Five High Five High Five High Five bom gente estamos aqui na frente da tumba número QV52 Vale Usa Queens 52 foi a a data descoberta e também a ordem dedicada à esposa do Ramos que está sendo chamada Rainha Titi vamos lá vamos vamos o céu o céu aqui ele está para ser pintado ainda eu acho que eles não acabaram nem o céu aí tem o quarto aqui tem outro quartinho ali tem a bonita aqui tem outro quartinho aqui Gabriel, o que é isso aí? você consegue identificar o que é esse negócio vermelho na parede? gente, aqui é bem apertadinho para acabar até com a cabecinha abaixada é, tem uma vaca ali só que é esse negócio vermelho ali atrás da vaca? objeto não identificado e aqui ó, o último quarto tem o que a Bidela comentou mais cedo com a gente sobre como eles faziam a estrutura de desenho aqui ó olha aqui vocês conseguem ver que tem as linhas aqui ó ó, tá vendo? assim que eles mediam tudo e faziam as coisas bem simétricas aqui tem as linhas só uma observação aqui no Vale das Rainhas foram descobertos 90 túmulos no Vale dos Reis 63 então assim, só para vocês entenderem aqui é muito mais vazio muito mais tranquilo eu tô impressionada essa é uma novidade da minha viagem sugestão do Abdala então se você quiser viajar para o Egito com segurança, com conforto, com amandicas é só você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição você vai clicar lá vou deixar seu nome, seu e-mail e seu telefone que assim que eu abrir a minha próxima expedição você vai receber no e-mail em primeira mão tá bom? eu não vou mandar agora vou mandar só quando tiver a expedição disponível mas deixa já porque vai que no próximo vlog você tá aqui comigo terceiro túmulo Rá é Moásic, príncipe e filho do Hans III descoberto em 1903 bora, bora, bora há 120 anos muitas cores? sim, muitas coisas mas a tumba tem 3.200 anos caraca detalhe gente, é uma coisa impressionante as transparências as texturas da roupa olha isso olha aqui na tela da água mostra aqui, olha isso a água caindo do vaso nesse aqui ele tá sentado você consegue reparar a metade das coxas aqui ó, dobradinhas é a coisa mais linda olha isso gente olha muito bom em geral as mulheres eram bem respeitadas na civilização egípcia antiga porque achamos templos dedicados às mulheres achamos estátuas e joias e também dedicaram lugares sagrados para o enterro das suas rainhas o Vale das Rainhas foi nomeado pelo Gardener Vale mas o nome antigo Sté Setnifru que significa o lugar da beleza dedicado às mulheres Pelizzoni o italiano veio até aqui também com a ajuda dos moradores de Tebas começavam a andar pelas trilhas e ele descobriu aqui em 1816 o Vale das Rainhas este italiano em 1904 achou a joia do Egito a joia dos túmulos do Egito do Egito antigo a tumba da Miferteri foi descoberta não achamos a mônia dela não achamos os tesouros mas por que todo mundo fala túmulo da Miferteri bonito porque o melhor túmulo preservado em todo o Egito em cores em história que fala sobre os livros dos mortos todo inteiro ela morreu entre os anos quando ela tinha de 40 a 50 anos então a torreira mais acerta diz que ela morreu aos 46 anos da Miferteri durante a vida do Ramses imagina de quantas mulheres ele teve da Miferteri ele teve uns 6 filhos mas ele a amava muito portanto dedicou um templo para ela lá na fronteira com o Sudão na região da Núria no mar da Núria e ele estava vivo quando ela morreu portanto ele dedicou para ela um presente homenagem a melhor tumba no vale aqui meu Deus meu Deus gente que coisa mais linda olha isso caraca meu Deus está muito preservado está perfeito olha as vacas então eu vôo 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 xa vôo a Essa é uma imagem clássica Vocês podem ver aqui, ó A tatuagem de rena da Nefertere Do olho grego Mostrando ali a superstição Da boa sorte, do mau olhado, né? Pra afastar Cara, essa cena tá perfeita Eu tô realmente impactada O teto de estrelinha Surreal, gente Surreal Vocês não estão entendendo o que é Tudo isso O templo, o túmulo O túmulo da Nefertere É absurdo Juro Os detalhes, os desenhos É um achado pra humanidade Terem encontrado esse túmulo Do jeito que foi encontrado Eu tô assim, sem palavras Sem palavras Eu entrei e já fiquei arrepiada Eu amo A vida, ela arrasou aí nesse passeio longe Rabibão Vamos almoçar agora Parece que é um restaurante Que é museu É restaurante É hotel É tudo Vamos Tô com fome Salada, hein? Você quer fitness? Isso aqui é o que? Será é babagaluxa? É o futuro Prova Prova e conta pra nós É o que, Rabib? Bissara Bissara? Que isso? Bissara com cebola frita Lentilha com cebola frita Esqueça tudo Esqueça tudo É agora Vamos pegar o que? O barquinho agora? Isso aqui é mais prático Pra atravessar o Nilo Pra atravessar o Nilo Não demorar muito aí na estrada Aqui em Luxon é a melhor opção, né? Pegar o barquinho pra atravessar Ó, e acabou de rolar o pôr do sol Vamos atravessar o Nilo Com essa vista feia Simbora E no próximo episódio Chegou a hora de conhecer o Deserto Branco Vamos passar uma noite por lá Com experiências beduínas Únicas, inesquecíveis Junto comigo E com o meu grupo de viajantes Se inscreve no canal Pra não perder nenhuma mandica E até o próximo vídeo Tchau